Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal The Vescius. E hoje eu queria continuar aqui com vocês com a nossa série de Legend of Mana, logo após os eventos do último episódio, que viemos aqui para Gato Grutus, onde a Bess pediu para que a gente fosse atrás da Daena, que estava achando uma maneira de encontrar com Irven aqui no Lake Kilma. E enfim, vimos que ela conseguiu entrar por um portal de fadas em busca dele, e enfrentamos um lobo de arco-íris muito massa no último episódio. Se você não assistiu, não esqueça que eu sempre deixo o card aí no canto superior direito, como já deve ter aparecido aí para vocês. Então hoje vamos continuar, vamos já começando usando aqui a Trembling Spoon, que é uma colher, né? E vamos ver o que nos aguarda, vamos botar ela aqui e deixa rolar então o vídeo. Antes de qualquer coisa então, já peço a você aí que deixe o seu gostei logo no início do vídeo. Por essa maneira você apoia demais o canal, se inscreva se for novo por aqui e ative as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal, beleza? Então vamos aqui para The Underworld. A gente aí já estava pedindo para eu botar essa parte aqui há muito tempos atrás, porém agora finalmente chegou a hora de visitarmos o mundo sombrio, o mundo subterrâneo. The Underworld. Vamos ver o que nos aguarda, né? Ainda não consegui outro patch, mas não estou preocupado com isso, como eu falei para vocês. Meu foco aqui é totalmente na história, né? Cara, eu não lembrava de ter vindo aqui. The Trembling Spoon, Underworld. Guerreiro, irei testar sua força. The Fallon Imperator. Parecia algum... alguém ali. Você despertou? Eu sou Lark. Dragoon de Dracones. O que que aconteceu? Eu trouxe você aqui embaixo para o Underworld, porque eu pensei que você poderia ser um guerreiro poderoso. Se você quer saber mais, você deveria vir abaixo comigo. Tudo bem. Nós devemos descer as profundezas. Faça o próprio passo, eu irei segui-lo. Beleza? Esse cara aí é muito legal, né? Ele vai agora nos acompanhar. Vamos só dar uma olhada nele aqui. Lark. Attack Plus Dragons. Certo, pessoal. Vamos começar vindo aqui para a esquerda, então. E vamos ver o que nos aguarda nessa região. Temos aqui dois bichinhos. Ei, novato! Fica de olho com um cara grande, hein? Nós somos Shadows. Certo. Vamos continuar por aqui, então. Continuando para cá, pessoal. Vamos ver o que nós temos por aqui. Vamos ver o que nos aguarda no Underworld. Temos dois bichinhos aqui. Nossa, forte, hein, cara? Deixa eu ver o nível deles. Nível 22. A gente está com o nível baixo para cá, hein? Vou pegar aqui essa parada. Certo. Conseguimos aqui uns docinhos, uns negocinhos. Rising Sun. Certo. Aprendemos o Rising Sun. Vamos ver aqui o que é. Agora eu estou aprendendo mais coisas, né? Para vocês me ensinar aí. Mid-Range, Mid-Range, Medium Damage. Vamos ver o que é isso aí. Blender Launcher. Vamos ver essa Rising Sun aí. Medium Damage também. Vamos trocar aqui o Crouch por... Spin. É isso aí. Vamos continuar, então. Vindo para cá. Vamos entrar nessa porta aqui. Certo. Temos um baúzinho aqui. Old Meat. Carnezinha. Voltando para cá. Vamos ter que batalhar com aqueles caras de novo, hein? Voltando para cá. Não é bom que a gente passe os níveis. Beleza. Batalha vencida. Entrando aqui. Vamos ver o que temos para cá. Continuando para cá. Vamos ver o que temos. Descer mais uma vez. Certo. Temos alguma coisa aqui. Temos aqui. Mais labirintos, né? Câmera do Batismo. Ei, novato. Fiquei de olho no cara grande. De novo, vou falar a mesma coisa. Nós somos Shadows. Eu preciso que vocês coloquem algumas chamas no meu novo parceiro aqui. Sem chance, Joseph. Ninguém irá receber a chama do Batismo sem a permissão de All Bonds. Certo. Então, provavelmente, a gente tem que conseguir as bênçãos desse All Bonds. Quem quer que seja ele, né? Vamos vir para cá. Hum. Suponho que é melhor irmos ver All Bonds. Vamos vindo aqui para a esquerda. Subindo aqui. São verdadeiros labirintos, né? Você pode ir à frente se desejar, mas todas as portas por aqui estão fechadas. Você deve relatar a All Bonds primeiro, ou então você não será capaz de passar. A Câmara de All Bonds é por aqui perto. Ele é um dos sábios. É ele quem comanda as almas que partem. Ele mantém os mortos de sair do controle. Certo. Vamos continuando para cá, então. Vamos ver o que nos aguarda, né? Eu não lembro desse All Bonds. Vai ser legal que a gente vai relembrar, né? Aqui tem alguma coisa? Ah, o All Bonds. É esse aqui. Eu sou All Bonds. Protetor do Underworld. Lark. Dragun dos Dracones. Por que você me incomoda trazendo essa pessoa aqui embaixo? Como um dragun, eu devo seguir o desejo de meu mestre. Mas dessa vez você trouxe um vivo. Então, os planos demoníacos de Dracones irão suceder agora? Eu gostaria de ajudar se você tivesse uma boa local para mim. Se você realmente quer isso, então dê a permissão para que seja feito o batismo das chamas. Mas se aquelas palavras foram para insultar meu mestre, então pense bem. Permissão garantida. Receba o batismo das chamas. O Chadouli irá guiá-lo. Tá, vamos lá. Vamos lá com ele. O Underworld é um local vasto. Eu posso ajudá-lo para ir. Onde ir? A câmera do batismo. Quando o batismo estiver pronto, as portas fechadas serão abertas. Pergunte aos Chadouli para fazerem o batismo. Ele vai nos teleportar para lá. E a gente vai falar aqui com carinho para nos fazer o batismo das chamas. Nós somos Chadouli. Então, o que está na sua mente? Nós temos a permissão. Faça o batismo das chamas. Aqui vamos nós. Agora você pode ir para os níveis das profundezas. Vamos. Nosso mestre espera. Eu vou fazer o seguinte. Eu devia ter entrado em umas portas lá. Eu vou voltar rapidinho. Vem para cá. É facinho e é moleza para nós. Vamos vindo aqui. Vamos vir para cá. Vamos voltar ali para as salas onde o Old Bones estava. As portas abriram aqui, onde não tinha porta. Inclusive a porta de Old Bones. Aqui era a porta do Old Bones. Não era? É. Certo, pessoal. Voltei para aqui. Aqui a gente saiu da sala do batismo. Vamos vir aqui para a direita. Nessa primeira porta aqui. Vamos pegar itens. Aqui. Ghost Hall. Certo. Vamos descer aqui. Vim aqui para a direita de novo. Ignoramos uma. Vamos entrar aqui. Certo. Vamos ignorar essa porta aí. Vamos entrar na próxima. Aquela ali era a porta de Old Bones. A gente só está dando voltas aqui, na verdade. Por enquanto. Aham. Angel's Feeder. Certo. Vamos descendo. Saindo aqui. As missões são bem demoradas, né? Vamos entrar nessa porta aqui agora. Continuando. Está vivo. Está vivo. Você não tinha morrido? Eu posso estar preso aqui embaixo, mas eu nunca desistirei. Esse cara tinha morrido, né? Eles roubaram os poderes elementais dele. Vamos sair aqui. Vamos continuar para cá. Para a direita. Beleza. Passa uma porta. Passa a segunda porta. Vamos entrar aqui na terceira. É um labirinto, cara. É um labirinto gigante. Continuando para a direita. Descendo aqui. Vamos para o nível 3. Certo. Vamos sair alguns inimigos. Ah, ruim. Não foi bom, não, cara. O Lark é muito forte, cara. Mas também a gente está... A gente não está tão forte, cara. Esse é o problema. Ainda não deixou confusa essa filha da mãe. Deixa eu ver o nível deles. Sucubus nível 22. Os bichos aqui realmente são... Nossa! Como eu estou confuso, cara? Sai daqui, cara. Vai lá, coi. Pega as coisas lá. Deixa eu sumir. Deixa eu matar ela aqui. Ainda estou usando a espadinha ainda. Oh! Deu experiência para caramba, rapaz. Aí sim. Aê! Acho que eu estou no nível 20 ainda. Beleza. Continuando. Vamos continuar daqui. Certo. Estou no nível 20 porque também não estou evoluindo muito, né? Não estou perdendo muito tempo para evoluir. Um cavaleiro diferente ali. Ah! Spin! Que coisa inútil, cara. Isso aqui é inútil. Tá, deixa eu sair daqui, pô. Building Bamboo. Ah, está muito longe. Nossa! Ele mata todo mundo. Opa! E tem mais coisa lá. O Lark pegou toda a experiência para ele. Certo. Vamos continuar para cá. Agora veremos se você é digno o bastante para servir meu mestre. Você está pronto? Estou pronto. Aqui vamos nós. Então vamos. Temos um boss. Shrine of the Silent. E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos meter a corrada nele Vamos para cá Vamos para o cantinho É o carinha de lá É os dois Isto Aparece aí, Alminha Esse aqui até que está fácil, né? Como é que é o nome dele? Hitodama, nível 18 Não é tão forte assim como os outros Vamos meter e aproveitar aqui para bater nele bastante É o lado de cima Nossa, são vários agora Estou aqui no cantinho escondido Isso Mas esse aqui está fácil Tripole Tiger Vamos torcer que acerte Ah, ele saiu da frente, cara Ah, sacanagem Vamos para o canto de novo Vamos lá Caveirinha inútil Vamos lá Vai usar algum poder É, não é um bicho muito forte Nossa, mas é chato Ele fica desaparecendo toda hora Aqui não acerta a gente Então fica no canto, né? O próprio Lark está ensinando a gente Bate nele Isso Está na última barrinha dele Ah, usou o Evasion Ah, caramba Próximo episódio eu vou trocar para a espada de duas mãos Ou para o machado de duas mãos Que é quase igual, né? Os dois têm habilidades bem parecidas Toma aí, ô vaca Isso Também que eu podia ganhar outro bichinho de estimação, né? Já era A experiência é minha, hein? Sai daí, coelho Experi... Experiência é minha, seu coelho safado Aê Ela é vencida Incrível Meu mestre será muito agradecido Eu acho que a gente vai ser jogado para fora, né? Ah, não? Púlpito do fogo eterno Prepare-se Meu mestre se aproxima Lord Draconis Então você finalmente encontrou um Lark Aquele que pode derrotar Hitodama Sim, meu senhor Bastante de apresentações Grande guerreiro Meu nome é Draconis Eu invoquei você por uma razão Eu quero que você retorne os poderes mágicos roubados de mim por três dragões Perguntar sobre... Draconis Há muito tempo atrás na superfície Eu era imperador dos dragões Mas três dragões invejosos roubaram meus poderes Então eu vim para o Underworld nesta forma enfraquecida Eu espero que a vinda daquele que poderá derrotar os três dragões em minha... Quer dizer ali, por mim Então o que meu mestre quer é que você derrote os três dragões De qualquer jeito, você deve cooperar Porque se nós deixarmos você com um meio espírito Você irá em algum momento se transformar em nada Eu não poderia deixar um poderoso guerreiro desaparecer Se você derrotar os três dragões, eu irei retorná-lo à sua forma prévia Aceitar, né? Não temos opção Eu estou em débito com você For poderoso guerreiro O Lark começa a nos acompanhar daqui pra frente Meu mestre me disse para dar a você isso como prova de nosso contrato Skull Lantern Prepare-se Nós estamos saindo para caçar os dragões da sabedoria Eles pensam que eles protegem a ordem no mundo Mas nós não precisamos de sua dominação Se você quiser Se você não gosta do que eu estou fazendo Você é livre pra fazer como desejar Mas não esqueça Isso é uma oportunidade importante para testar seus poderes Beleza, resolvida a missão então O Imperador Caído The Fallen Imperator Beleza, pessoal E nesse episódio então a gente conheceu mais um personagem chamado de Lark E aí começa Eu começo a notar meio que uma história aí dando forma, né? Agora nosso próximo objetivo é derrotar três dragões Para devolver os poderes elementais daquele Dracones ali, cara Que ele não me passou nem um pouco de confiança, né, cara? Eu acho que não vai dar muito certo Mas essa é a nossa nova... Ó, o Lark veio junto Porque ele acha que a gente tem que... Não, mas eu não vou atrás dos dragões agora Você não pode escapar do seu destino Ah, dormiu, Vinagre Comodando pra caramba, rapaz Sai fora, mano Vaga do meu pé, rapaz Aqui a gente sobe aqui E conversamos com o nosso amigo Cacto Que está bem aqui, ó Talk to him Down to Underworld Beleza E cara, vamos fazer mais uma missão então Já que temos tempo Vamos fazer uma missão muito legal Que o nosso amigo Buddy já tinha pedido pra gente E a gente não tinha feito com ele Que é agora, já possível, né? A gente conversar com todos os sábios Ei, me leve numa procura por eles Os sábios, ele quer dizer Agora você está falando A minha língua Vamos lá, então The Seven Wisdom As Sete Sabedorias Os Sete Sábios Uh, whatever Então vamos continuar, pessoal Vamos lá, então Atrás dos Sete Sábios Saindo aqui O primeiro E eu acredito que seja o mais chato de todos De encontrar Que é o Toach, né? Aquela tartaruga Que ela fica aqui no Lake Kilma Então vamos lá Vamos encontrá-lo Fazendo o mesmo caminho Do último episódio, né? Que a gente teve aqui no Lake Kilma Vocês sabem que aqui é bem chatinho o caminho, né? Vou tentar aqui não me perder Mas vamos ver Bora Continuando aqui Tranquilo Certo Vamos continuar em frente aqui Certo, pessoal Lembrando que essa é uma missão Que você pode parar a qualquer momento, tá? Você leva ele Mostra algum dos sábios pra ele E depois você Pode fazer outra missão Não tem problema, né? Claro que você tem que lembrar De a partir do momento Que você completa a missão Você precisa voltar lá pro Cacto Se você quer completar as missões todas Lá com o Cacto É bom voltar sempre pra falar com ele Mas tirando isso Você pode parar a qualquer momento E fazer outra missão Porque pode ser que nesse meio caminho A gente encontre outra missão Que se dê início Então Já fiquem sabendo disso Se acontecer Aprendemos o White Jump Que eu tava querendo E agora já podemos equipá-lo Vamos botar aqui Vamos botar aqui o White Jump E o Jump juntos Pra eu aprender outra técnica Certo Vamos continuar daqui, pessoal E É bem legal, cara Porque Em cada sabedoria que ele encontrar Ele vai fazer perguntas, né? Certo, ó Vocês vão lembrando mais ou menos Do caminho que a gente já passou por aqui Pode ser que eu pegue um caminho errado Ou outro, né? Porque eu não tô Eu não tô seguindo nada Tô indo pela minha Pelo que eu lembro E aqui eu já peguei um caminho errado É aqui por baixo, na verdade Aqui poderia encontrar um ovo Se eu... Numa sorte aí Mas eu não tenho tido muita sorte De encontrar o ovo não, cara Nem o ovo Nem aquelas alminhas Vamos por aqui Continuando pra cá Isso Estamos no caminho certo Vamos no caminho aqui de cima Aqui é o local onde a gente vai encontrar as fadas Se eu não me engano Não Certo Vamos pegar aqui o caminho de baixo Certo Aqui é o local das fadas Agora a gente tá certo Continuando pra cá Certo Vamos lá Bora Certo Pra cá Pra cá É um caminho chato, cara Isso eu tenho pra dizer pra vocês Eu acho que esse aqui é o piorzinho de todos pra encontrar Certo E aqui a gente vai encontrar o Tote Vamos lá O primeiro deles Ei, é o Tote Vamos falar com ele Eu sou o Bud Eu vim aqui pra ouvir as sabedorias Pra me tornar um grande mago Olá, jovem Você não precisa escutar as sabedorias Para se tornar um grande mago A grama A água As pedras E o vento Escute Ao que eles têm a dizer Obrigado, Tote As coisas não mudam Se tudo que você faz É pensar Mas pensar positivo Faz as coisas parecerem melhores Aquilo não é interessante? Beleza, pessoal Vimos aqui pra falar com o primeiro Então deles E vamos então pro segundo Assim, ó Beleza, pessoal O próximo que nós vamos atrás É o Rosiute Ele está aqui É o Rosiute O Rosiute É o Rosiute É o Rosiute É o Rosiute Esta é a minha floresta Você pode tomar ou usar qualquer coisa que precise Beleza, pessoal? Então agora a gente já pode cair fora Não é fácil Mas vamos embora Beleza, pessoal O nosso próximo ponto é aqui Vamos encontrar o Gaeus Aqui em Luan Aitway A gente já veio aqui algumas vezes Então a gente já sabe certinho Onde é que é Indo pra cá Tranquilo Indo pra direita Vamos pra cá Quem vai enfrentar o Chocobinho Toma aí, Chocobinho Vamos na cara aí Vou dar boa Aí Galera Experiçazinha Tão pouca que nem vale a pena Flammy Quill Indo pra cá E vamos encontrar o Gaeus Muito bem Ei, é Gaeus Vamos falar com o próximo Bem-vindas, minhas crianças Venham mais perto Sim Olá O que posso fazer com vocês? Eu sou o Buddy Eu vim aqui pra ouvir as sabedorias Os sábios Os sabedorias Para me tornar um grande mago Olá, Buddy Havia um grande mago Chamado Hal Siet Há muito, muito tempo atrás Seu nome não era mencionado na história Mas ele era muito maior do que Do que eu em muitas maneiras Muito obrigado, Gaeus Venham novamente, minhas crianças Esse aí é muito legal, né? Certo, pessoal O nosso próximo Ele fica Lá na Em Ucan Mines Vamos procurar o poeta O poeta Pukiel Beleza? Vamos lá Beleza, pessoal Chegando aqui Em Ucan Mines Ele já está bem aqui na entrada Ei, é Pukiel Vou falar com ele aqui Eu sou Buddy Vim ouvir As sabedorias Para me tornar um grande mago Olá, Buddy A Deus está sempre fazendo O seu melhor Para nos ajudar Tudo que nós precisamos fazer É encontrar o porquê Que ela faz por nós Muito obrigado, Pukiel A Terra toca nos cosmos E todas as suas memórias antigas Quando o verde e a pedra cantam A luz brilha na terra A luz brilha as penas dos pássaros do paraíso Quebram através do tempo Sabe o que a liberdade é Pukiel Dreamteller Começamos a outra missão aí, cara Quem está aí? Eu acho que você não está com o demônio É o Sked Estou procurando por Irvan Beleza, beleza, pessoal Não vamos misturar coisa Então nós vamos fazer o seguinte Essa seria já a próxima missão Que a gente faria Então nós vamos terminar A missão do Seven Wisdom No próximo episódio E vamos começar o próximo episódio Já dessa parte aqui Do Pukiel Dreamteller Beleza? Então nós vamos parar por aqui Espero então que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu aí Não esqueça de deixar o seu gostei Pois ajuda demais o canal Se inscreva se você for novo por aqui E ative as notificações através do sininho Para não perder nem o conteúdo novo do canal Pessoal, muito obrigado, verdade Fiquem muito bem Valeu E até o próximo episódio de Legend of Mana Falou! Tchau, 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 tchau